Música Você conhece um animal chamado Arduarque? Também conhecido pelos nomes de porco da terra ou porco formigueiro? Conhece? Tudo bem, fique tranquilo, poucas pessoas conhecem esse bicho bem diferentão. Na verdade ele não tem nada de porco, a não ser o focinho achatado. E também não é parente dos tatuos ou dos tamanduás. Mas você vai conhecer tudo sobre esse animal bem esquisito e diferente a partir de agora no nosso canal Animal TV. Música O focinho desse animal diferente realmente se parece com o de um porco. Os porcos da terra são mamíferos que vivem em diversas regiões da África. Música São animais mais solitários e de hábitos noturnos. Passam boa parte do dia dormindo e a noite saem de seus esconderijos para procurar alimento. Os porcos da terra são exclusivos entre todas as espécies animais. Eles são os únicos sobreviventes no seu grupo. Na classificação biológica dos animais, eles fazem parte de uma família chamada Oricteropodide. Música Até recentemente, acreditava-se que eles eram próximos de outros animais caçadores de insetos, como os tatus e os pangolins. Mas seus primos mais próximos já se extinguíram. E um parente vivo um pouco mais distante deles é o Muzaranho Elefante. Aliás, um animalzinho também pouco conhecido pelas pessoas. Música Tem uma aparência única entre os mamíferos, já que tem características físicas bem distintas de diversas espécies animais. Tem tamanho médio. Pesa entre 60 a 80 quilos. Mede geralmente entre 1,05 e 1,30 de comprimento. E sua cauda tem 70 centímetros. Então, no total, ele pode chegar a mais de 2 metros de comprimento. Alcança 60 centímetros de altura no ombro. E tem uma circunferência com 1 metro. Sua pele é dura e resistente. Seus pelos são finos em algumas regiões do corpo. Mais curto na cabeça e na cauda. E mais longo nas pernas. Ao redor das narinas possui bastante pelos. Que ajudam a filtrar a terra quando o animal está cavando e procurando insetos. Suas orelhas são grandes e tem formato parecido com a dos coelhos. Eles ouvem muito bem. E conseguem mexer as orelhas para direcioná-las e captar os barulhos durante a noite. Podem também dobrá-las para trás. Principalmente quando estão cavando o chão. Evitando a entrada de terra. Em determinados momentos, ele consegue fechar as narinas. Para evitar a entrada de terra quando está cavando. Ou para evitar a entrada de cupins, formigas e outros bichos. Quando está procurando comida. Suas patas traseiras são mais longas que as patas dianteiras. As patas dianteiras têm quatro dedos. Enquanto as traseiras têm cinco dedos. Cada dedo tem uma unha grande e robusta. Que é um pouco achatada e parecida com uma pá. Dando a impressão de ser uma mistura de unha e casco. São garras muito fortes. Os porcos da terra são excelentes cavadores. E conseguem cavar uma grande quantidade de terra em um ritmo alarmante. Vive desde desertos secos até regiões úmidas de floresta tropical. Mas necessita que o local tenha boa disponibilidade de água e alimento. E claro, um bom solo. No qual ele possa cavar suas extensas tocas. Apesar de ser muito habilidoso para escavar em diversos tipos de solo. Principalmente arenoso ou arginoso. As regiões mais rochosas são desafiadoras para a construção de suas casas subterrâneas. Quando isso acontece, é normal que os ardoarques mudem de lugar. Para procurar uma região onde o solo seja mais adequado, seja mais fácil para cavar. Suas tocas podem ter até 10 metros de comprimento. Com várias galerias e túneis. Elas são muito importantes. Já que durante o dia protege a pele do ardoarque. Do sol forte e do ataque de animais carnívoros. Possui em geral várias entradas. E essas entradas estão posicionadas de uma maneira. Para que os porcos da terra consigam identificar pelo olfato e audição. Se algum animal roubou sua casa. É comum hienas, mabecos e javalis entrarem em suas tocas. Além de roubar a moradia. Alguns desses animais podem atacar os porcos da terra. Como eu disse, os porcos da terra são animais mais solitários. Se encontram, principalmente na época de reprodução. Mas nunca foram observados grandes grupos desses animais. Muitas vezes viaja vários quilômetros à procura de cupinzeiros e formigueiros. Sua área de vida pode ter de 2 a 5 quilômetros quadrados. Se reproduzem todos os anos. Dependendo da região em que os porcos da terra vivem, os filhotes podem nascer entre os meses de outubro a novembro. Ou de maio a junho. As fêmeas dão a luz ao único filhote. Que nasce depois de um período de gestação de 7 meses aproximadamente. Os recém-nascidos nascem pesando perto de 2 quilos. E eles nascem lá no interior da toca. Tem a pele toda rosada e não tem pelos. Os filhotes permanecem as duas primeiras semanas protegidos no interior da toca. Se alimentando somente do leite materno. Posteriormente a esse período, começa a se aventurar pelas redondezas durante a noite. Mas sempre perto da atenciosa mamãe. Que o protege com muita coragem. Durante essas primeiras aventuras fora da toca, o filhote aprende a procurar insetos com a mãe. Embora, ele só vai desmamar totalmente quando estiver perto de 3 meses de idade. Os jovens porcos da terra vivem com a mãe em sua toca até os 6 meses de idade. Quando se mudam para cavar sua própria toca. Em cativeiro, existem registros de porcos da terra que viveram até 20 anos de idade. Seus principais alimentos são cupins e formigas. Mas também captura outros pequenos animais. Como larvas, minhocas, besouros e mariposas. Uma curiosidade bem legal é que ele come também uma única fruta. Que inclusive recebeu o nome de pepino arduarque. Ou abóbora arduarque. Essa planta depende totalmente do animal. Já que depois de comê-la, as sementes saem nas fezes dos porcos da terra. E crescem rapidamente no solo solto e bastante fértil perto da toca do animal. Além de ser nutritiva para o porco da terra. Ela fornece parte do líquido necessário para o animal. Os porcos da terra usam suas garras poderosas para quebrar cupinzeiros bem duros. É algo bem semelhante com o que os tamanduás e os tatus fazem. Mas lembrando, esses animais não são parentes dos porcos da terra. Depois de quebrar um cupinzeiro, ele introduz sua língua longa e pegajosa para capturar os insetos. Ela tem 30 centímetros de comprimento. E os porcos da terra capturam entre 30 a 50 mil insetos por noite. Ele os engole inteiros, sem mastigar. Mas quando captura insetos maiores, ele usa seus dentes localizados na parte de trás da boca para mastigar. Ah, e não se esqueça, hein? Deixe seu like e divulgue esse vídeo sobre os porcos da terra para todos seus amigos. Embora seja um animal forte, com audição e olfato apurados, e uma toca bastante segura, ele pode ser predado por alguns animais, como leões, leopardos, hienas e até pelas grandes cobras pítons. Sua principal defesa é cavar rapidamente um buraco no solo. Mas ele também pode ser bastante agressivo quando ameaçado por esses animais. Os porcos da terra usam suas garras fortes e afiadas para tentar ferir seu predador. Além de chutar o animal com suas poderosas patadas traseiras. Eles são verdadeiros fósseis vivos. Hoje são classificadas 17 subespécies de porcos da terra. Mas os taxonomistas discutem bastante sobre essa classificação. E certamente no futuro isso vai mudar. Eles fazem parte de uma família chamada oricter... Oricter... Ah, esqueci. Oricteropodide. E é isso aí. Gostaram desses animais incríveis? Os arduarque. Porcos da terra, porcos formigueiros. Seja lá o que for. É um bicho bem curioso, não é verdade? Bem diferente. Se você gostou, deixe seu like, seus comentários, se inscreva no nosso canal Animal TV, ative o sininho. Se inscreva também como membro do canal. E fique atento, porque todas as semanas vou trazer várias curiosidades sobre a natureza para você. Tchau e até a próxima. Tchau e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto